Salve, platinadores do YouTube! Aqui é o David do canal da Wallace Gameplay. Estamos aí com a continuação da série Kingdom Hearts Final Mix detonado 100% platina. Vamos continuar de onde a gente parou. A gente veio aqui só para salvar. Lembrando que eu estou no nível 47 com Sora. Agora a gente veio aqui falar com o Sid. Está bem aqui. Vou conversar com ele aí. Só apertando o X. Será que o Sid quer arrumar novamente a nossa nave para conseguir... Gomi Menu, Let's Chat. Acho que não tem mais nada não. Beleza. Agora a gente veio aqui para ver se tem alguma coisa para sintetizar de uma vez. Falar com o Cupo. Vamos ver aqui o que a gente ainda não sintetizou que dá para sintetizar. Pior que nada. Por enquanto nada. Daqui a pouco a gente vai correr atrás dessas sintetizes aqui. Por enquanto só tem 12. Está vendo? A gente sintetizou 8 de 12. Se não me engano, deixa eu ver se é isso. Faltam 4. É isso mesmo. E a gente vai começar a correr atrás desses itens para sintetizar todo o restante. Bom, vamos sair daqui então agora. Agora, nesse vídeo aqui, a gente vai revisitar alguns mundos. Porque a gente não pegou a Trinity Branca. Você lembra que a gente ganhou há pouco tempo? Liberou a Trinity Branca. Então a gente vai ter que liberar a Trinity Branca dos lugares. Mas começando por aqui também, né? Beleza. A gente vai vir para cá. Vou eliminar os inimigos aqui rapidão. Eles estão dando bastante XP mesmo. Então vale muito a pena agora. Que eles estão dando mais XP. Para upar daquele jeito. Se bem que já está perto da gente... É, se bem que já está meio perto da gente conseguir fazer aquele esqueminha básico de XP, né? Para a gente fazer muitos Ups. Então nem sei se na verdade... É, nem precisa ficar matando muitos dos bichos agora não. Vou embora. A gente vem para cá. Entra aqui no Secret Waiter Ray. E vamos falar com o Kyrie. Está falando sobre aquele muro misterioso. Vamos lá. Nave Gumi. Conseguimos aí. Um negócio da Gumi Ship. Falar com a Kyrie novamente. Uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. Uma história da irmã, certo? Isso é certo. Nós estávamos juntos. Você é um homem. Ele falou, não é engraçado, eu estava te procurando o tempo todo e você estava comigo o tempo todo. Alguma coisa assim. Agora é hora de encontrar o Riku, algo do tipo. Você vai nunca ser a mesma de nós entre nós? Riku perdeu seu... Quando eu me tornou um coração, você me salvou, lembra? Está falando sobre a vez que a Kyrie salvou ele da escuridão. Quando eu estivei no escuro, eu comecei a esquecer coisas. Minhas amigos, quem eu era. A escuridão quase me desculpou. Mas então, eu ouvi uma voz. Você voz. Você me levou. Eu não queria apenas esquecer de você, Sora. Eu não consegui. Isso é isso. Nosso coração está conectado. E ela falou, então é isso. Nosso coração está conectado. Por isso que ele tem certeza que pode encontrar o Riku. Ele ouviu a voz dela no momento que ele estava na escuridão. Ela conseguiu salvá-lo e ele vai tentar tirar o Riku dessa também. Eu acho que é mais do que apenas uma história. Bem, vamos lá. Você não pode ir. Por que não? Ela falou, então vamos embora. E ela, você não pode ir. Porque é muito perigoso. E ela falou. Vamos lá, Sora. Vamos, Sora. Nós fizemos isso tão longe por se juntar juntos. Você não pode ir sozinha. Carrie, mesmo se nós estamos separados, nós não estamos mais soltos. Certo? Eu não posso te ajudar? Eu não posso te ajudar? Então tá bom. Você venceu. Você venceu. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Onde você for, eu estarei com você. Que bonitinho. E conseguimos Oath Keeper. Que é uma arma nova. E também um troféu. Oath Keeper. Que é o nome da arma nova. Riku, você pode me ouvir? Ele tá ouvindo uma voz estranha aí, do mal. Não. Acho que ele tá falando alguma coisa sobre aquela outra Keyblade que o Riku tem da escuridão que abre corações. Lembra? Acho que é isso. Tô explicando o motivo dele estar nesse lugar da escuridão aí, provavelmente. Que ele lutou contra a escuridão, né? Que tava dominando ele. Tá falando que a porta da escuridão vai abrir. Em breve. Aí tá falando que alguma coisa sobre aquela porta precisa de dois corações e duas Keyblades. Que eles não podem entrar no caso, né? Aí ele tá falando, então me diga, Sora e Kairi estão bem? Aí ele tá falando pra ele olhar dentro do coração dele e ele viu aquela cena. Ele ouviu uma voz misteriosa que parece ser uma voz do bem. Que estava conversando com ele. Eu já sei de quem que é essa voz. Mas beleza. Acho que tá meio óbvio, mas vamos lá. Uma Trinity branca. Vamos ativá-la. Ativada com sucesso. Vamos pegar esse baú. Orixalcum. Item de sintetiz. Aí a gente vem pra cá. Que vai automaticamente aparecer em Merlin. Na sala do Merlin. Aí a gente vem aqui examinar essa abóbora e falar com a fada madrinha. Conseguimos mais um Summon. Mushu. E também Lord Fortune. Que é um cajado do Donald. Vamos ver. Equipamento. Sora. Out Keeper é mais fraca. Dá menos força e mais MP. Em relação a dano. Eu não vou pegá-la. Agora vamos ver o do Donald. Se é um pouquinho melhor. Ó. Diminui o MP dele. Esse aqui já aumenta a força e continua o MP. Boa. Vou deixar essa Lord Fortune. Legal. Vamos embora daqui. Vamos só entrar na nave e voltar pra facilitar. Gumship. Só pra gente ir pro primeiro distrito. Vamos voltar pra cá. Aí a gente vem pro primeiro distrito. Chegamos. É mais rápido, né? Do que ficar andando no mundo inteiro. Agora a gente vai falar novamente com o Sid. Lembra que a gente encontrou uma peça lá naquela parede misteriosa? Da Gumship. Vamos falar com ele agora. Conseguimos. Agora a gente tem acesso a uns mundos muito loucos aí. Eu não tenho certeza, mas deixa eu ver aqui no Gepetto. Se ele tem alguma coisa, alguma nave nova pra entregar pra gente. Conseguimos. Aí, Ufi. Deixa eu ver se tem mais. Vamos falar com ele até terminar. É, não tem aqui. Deixa eu ver com o Pinóquio. Não. Então vamos embora. Pegamos uma navezinha nova. É necessária todas as naves para troféu, tá? Então não se esqueça. Agora a gente vai sair desse mundo e vamos em outros mundos revisitá-los pra pegar umas trinites brancas e coisas pendentes por enquanto. Tá falando que tem um novo Warp Hole. E tá falando sobre revisitar alguns mundos. Olha isso aqui, ó. Esse mundo é legal e ao mesmo tempo difícil. Mas vamos lá. Vamos pro mundo aqui, ó. Usando o Warp Drive em vez de Normal Drive. Vamos pro Warp Drive aqui. Pra chegar direto no mundo da... Alice no País das Maravilhas. Vocês podem perceber que o meu jogo ficou bugado, tá vendo? Ele ficou sem som. Eu vou vir aqui em Queen Castle. Isso é um problema que dá na minha placa de captura. Geralmente quando acontece isso, eu reinicio o vídeo tudo de novo. Eu reinicio o vídeo exatamente porque deu problema. Aí eu não gosto de deixar sem som. Mas o que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui. Desligar. E ligar de novo a placa de captura. Ela dá muitos problemas. Ela tá... Tadinha. Já é velhinha. Já, coitada. Ela dá esses problemas de ficar sem som. Já que o cabo HDMI sai dela. Ela fica sem som. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui. Desligar o videogame. Ligar de novo. E dar continuidade ao vídeo. Beleza? Salvar aqui. Deixa eu ver onde que eu salvo. Salvar logo aqui, ó. E vou dar uma reiniciada no videogame. E já volto. Prontinho. Voltei. Já reiniciei minha placa de captura aqui. Isso aí às vezes acontece. Erro técnico. Agora a gente vem pra cá, ó. Nessa parte do mundo. Por enquanto eu vou ignorar os inimigos. Porque a gente vai querer upar depois. Vamos só vir pra cá. Vamos subir aqui. Só vamos sair desse lugar. Cair. Cadê eu? A câmera bugou aqui. Nosso objetivo é subir aqui, ó. Viram só? Bem no topo aqui, ó. No lado oposto. Lá do começo desse cenário. Na parte de cima. Entramos. Na sala bizarra. Aqui tem que eliminar todos os inimigos. Não tem jeito. Porque senão não dá pra entrar ali. Não dá pra interagir com o quadro. Ah, é bom que a gente já pega uns dropzinhos também. Eliminamos todos? Acho que sim. Aí a gente examina aqui o quadro. E vamos aparecer num cenário. Onde tem a Trinity branca. Foi. Conseguimos a segunda Trinity branca. Pegar o baú. Conseguimos Lady Lucky. Vamos ver aqui essa espada. Como que ela é. Equipamento. Lady Lucky. Aumenta 2 de MP e magia e sumon power. Ela diminui bastante a força, mas aumenta o MP e a barrinha de sumon e magia. Acho que é isso. Enfim. Vamos para a terceira... Vamos para a terceira... Vamos sair daqui agora. Da sala bizarra. Vamos lá para o mundo do Hércules agora. Deixa eu só sair daqui. Vamos para a Lot Forest. Voltar lá para o save. Olha lá quanto que esses inimigos dão de XP agora. Dá 108. Estão todos atualizados. Todos bonitamente XP-zudos. Aí a gente volta para a nave. Vamos para o mundo do Hércules. Warp Drive. Mas é só para pegar mesmo. Só essas... Como que é o nome? Essas trinites. Para ficar livre. Vamos pegar todas. Mas aqui está. Mais um baú. Vamos ver o que a gente ganhou. Violeta. Vamos ver para o Donald se é melhor. Violeta. Aumenta a força e diminui o MP. Mas nem a pau. Agora a gente vai para o mundo. Deep Jungle. Save. Não, não quero salvar não. Ah. Esqueci. Eu sempre esqueço que no mundo do Hércules não é por aqui que sai. É por aqui. Eu sempre esqueço disso. Vamos para o Deep Jungle. Warp Drive. Deep Jungle. Mundo do Tarzan. Chegamos. Aí a gente vai para Camp Tent. Que é o acampamento. Eu acho que é, né? É isso mesmo. A gente sai do acampamento. E vamos vir nessa direção aqui. Lembra aquele último cenário de todos que a gente conseguiu. Desse mundo. Que é um lugar bonito. Uma cachoeira. Nossa, cada um desse aí dá 180 de XP. Show de bola. E mais muitos inimigos. Isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Porque quando a gente tiver cação dos itens. A gente vai conseguir... Com certeza aí. Os itens mais fáceis. Agora é só entrar aqui nessa caverna. Vamos escalar até o máximo agora. Só a câmera aqui que não ajuda muito. Muito sim. Sabe? Não tem uma grande eficiência nesse cenário. Mas agora que a gente tem o super pulo. Fica bem mais fácil agora para a gente alcançar as áreas. Ainda tem esse planar, né? Esse meio que voo. Só ir subindo. Não tem segredo nenhum aqui. Vamos, rapaz. Aê. Mas que isso? Olha eu tentando também nos glitz doidão, né? Só ir normal. Se eu fosse normal, não ficaria tão preso. Tentando cortar caminho. Mas aqui ele agarrou. Então eu achei que dava. Acho que dá, mesmo assim. Vamos lá. Até aqui, ó. Cavern of Hearts. Bem aqui, ó. Tem essa trinity branca. Orixalcum. Perfeito. Vamos sair agora do mundo do Hércules. Do Hércules as derra. Do Hércules não. Mundo do Tarzan. Só cair. E ir lá para o próximo save. Eu poderia acelerar os vídeos para ir mais rápido, mas eu não acho necessário, né? Vamos todo mundo junto. Meu, as pressas são chatas também, né? Porque vocês têm que ficar pausando toda hora para conseguir acompanhar. E isso não é muito legal nos vídeos. Bom, pelo menos eu não acho. Então vamos normalzinho aqui. Olha só quem que apareceu. Interessante, ó. Vamos fazer isso aqui de uma vez, ó. Eu quero ganhar de gelo, por exemplo, vai. Magia de gelo. Quando ele estiver com calor, a gente joga gelo. Vamos esperar ele ficar com calor as três vezes. Só que o pateta está me trollando aqui um pouco. Vamos esperar ele ficar com calor. Três vezes. Olha lá, calor. Mais uma vez. Se a gente fizer isso, a gente ganha o... O negocinho de gelo, sabe? O que a gente precisa para conseguir o escudo do Hércules. Tudo Hércules agora. Do pateta. Vamos ver se ele fica com calor novamente. Aí. Ó, conseguimos fazer três vezes o de jogar gelo. Aí ele vai dropar para a gente isso aqui, ó. Blizzard Arts, tá vendo? São sete Arts. Esse bicho aparece de vez em quando aleatoriamente nesse cenário. Agora eu vou tentar fazer o... Do frio, vai. Acho que o frio eu já tenho. Vamos de trovão. Quando não tiver um foguinho na cabeça dele... Assim, a gente joga trovão. Vamos fazer isso três vezes. Toda vez que aparecer o foguinho, a gente joga trovão. Vamos esperar aparecer o trovinho para ele fazer o trovão. Cuidado para não errar, tá bom? Porque ele é tão raro aparecer nessa parte aqui. Que é prejuízo errar. Aí. Conseguimos. E aí ele dropa para a gente. Thunder Arts. Tá vendo? Qual que eu faço agora? O de... Tem mais um que eu sei. Cadê? É, ele costuma... Ah, tá aqui. Qual que eu faço agora? O da cura, vai. Quando ele fingir de morto. Ah, ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque a gente demorou muito nos outros, entendeu? Aí esse aqui não espera muito. Mas vocês viram como consegue, né? Tem que fazer isso com todos os elementos. E aí consegue todos os Arts dele. Deixa eu ver quais que eu tenho. Itens. Stock. Ó, eu tenho o de fogo. O de gelo. E o trovão. Tá vendo? Tem o da gravidade. Tem o da cura. Tem vários. Stop. Mas os daqui só dá esses. Vamos lá. Gumichip. Agora a gente vai para Agrabah. Vamos ver para onde a gente vai. Aladdin House. Pode ser Aladdin House. Tá ótimo aqui. Aí a gente sai daqui. Vamos na direção lá daquela caverna. Sai, 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 sai. Vai para cá, ó. A gente vai pegar na direção daquela caverna lá. Wonder Caverna. Sei lá. Wonder Pool Caverna. Não sei como que é. Cave, eu acho. Aí, ó. Pegamos o tapetinho. E vamos aparecer nessa areazinha aqui, ó. Esteve entrando qualquer tipo de briga. Tudo bem que os inimigos dão bastante SP, mas por enquanto é só pegar os itens. Aí, ó. Logo aqui no começo, tá vendo? Antes de avançar para frente, antes de aparecer inimigo, a gente já pega essa Trinity. Conseguimos Ifrit Belt. Vamos ver se ela é melhor. Se é um acessório melhor para algum dos nossos personagens. Já vamos equipar de uma vez para não esquecer, né? Cadê a Ifrit? Aqui, ó. Ifrit. Ela não parece ser ruim, mas ela aumenta... Ó. Ela aumenta a força e diminui a defesa. Não sei se isso é muito vantajoso. Eu já estou muito papel. Essa aqui ela diminuiria até a P. Então, eu vou trocar com essa daqui, ó. Para ter mais força, mas eu vou ficar com menos defesa. E aí, o que eu tirei do Sora pode ser útil para um deles. Eu não vou tirar a P deles. Mas bem que isso aqui aumenta a força e defesa, né? Ó. Esse aqui dá mana para o Donald. Mas diminui muito a P. E não dá por causa que ele está usando a P, tá vendo? Felizmente. Muito chateado com isso. Tá. Qualquer um que diminua a MP não é vantajoso para o Donald. Então tá. Agora eu vou ver do Pateta se tem mais alguma coisa boa. O que aumenta a HP e defesa do Pateta é vantagem. Mais do que diminuir a HP, não. É que eu não vou tirar o Asp Ring, né? Aí é prejuízo. Legal. Então deixa assim mesmo, como tá. Agora vamos sair desse mundo só. A gente se jogar aqui, ó. Era para se jogar, Sora. Aí a gente vai vir aqui para o save. Cadê o save? Eu esqueci onde que é o save. Acho que é aqui, ó. Tenho certeza não. Não é. Caramba, como que eu esqueci disso? O save. Vamos vir para cá. Dark Chamber. É aqui mesmo. E agora vamos sair desse mundo. Vamos para o mundo do Pinóquio. Nossa, eu fui normal. Era para eu ter ido no Arp. É porque fica do lado. Aí tem essa opção de normal. Eu não reparei. Vou dar uma cortada aqui. Quando estiver chegado, eu volto. Aí cheguei ao mundo do Pinóquio. É porque era para eu ter ido no Arp Drive. Acabei indo no Normal Drive sem querer. Eu não prestei atenção. Mas tive que fazer a viagem toda. Aí eu cortei para não ficar muito chato no vídeo. Cheguemos ao mundo do Pinóquio. Vamos só agora pegar a Trinite Branca. Vim para cá. Só reto. Chamber 1. Agora a gente vai para a Chamber 2. Chamber 2. Agora a gente tem acesso fácil. Está vendo? As coisas. A gente pode pular direto. Isso é bom. A gente já vem direto para cá. Estou evitando as brigas. Aí a gente sobe. Deixa eu só me controlar aqui com a câmera. Vamos subir para... Eu acho que é aqui. Hum... Acho que é. Espera aí. Agora eu estou meio perdido aqui. Ah, tá. É aqui, ó. Estou tentando me lembrar onde que está essa Trinite. Era por aqui. Ah, achei. É aqui, ó. Está vendo ela? Só eliminar todos os inimigos. É que eu não estava recordando muito onde que estava essa Trinite. Estou meio calado. Será que estou errando no cabinho? É triste, né? Fica perdido desse jeito. Só eliminar todos os inimigos para ter acesso a Trinite. Ah, o legal é que eles dão um XP legalzinha, vai. Até que eliminar os... Olha, 72 de XP cada um. 108 aquele. 72 é o mais fraquinho, que é aqueles mágicos. Cara, a Kingdom Hearts vai render muitos vídeos. A gente já está quase terminando a história desse aqui. Não estamos tão próximos do Platinum, assim. Mas estamos bem próximos aí de gerar, pelo menos. Olha só. Os bichos estão tão fortes que, olha só. O Pato Donald já foi embora. E o Pateta já está indo. Vamos ver se eu consigo curá-lo. Aí. Consegui ainda. Deu tempo. Vocês viram a finalização que legal? Que eu consegui. Finalização de ataque. Se vocês acompanharam o vídeo aí, com certeza vocês também têm. Se vocês estão com a mesma build que eu. Vocês só não vão estar com a mesma build se vocês escolheram. Se tiveram escolhas diferentes no começo do jogo. Tipo, não tem aquela espada e escudinho. E também as escolhas dos diálogos iniciais. Então. Isso aí interfere. Bastante. Certo. Conseguimos eliminar todos os inimigos. Pegar essa trinite branca. Aqui vai ver um dos meus itens preferidos. Dark Matter. Que é um dos itens mais raros. Assim. Para sintetistas. Agora a gente vai no mundo. Vamos sair daqui agora. Vamos para outro mundo. Só quero sair daqui. Moços. Chamber 2. Agora vamos para a câmara. Três? Não era um? Tô dando voltas. Câmara 3 não. Será que dá pra entrar por aqui? É que eu não tenho certeza. Eu nunca voltei por aqui. Vamos ver. Cadê? Aqui ó. Acho que... Será que dá? Dá. É aqui mesmo. É. A gente vem para cá. Foi meio labirintístico isso. Eu voltei para o começo. Não era isso. Tá errado. Tem alguma coisa errada aqui. Produção. Ah tá. Achei. Câmara 1. Tá certo agora. Agora a gente vem para esse buraco negro aqui. Que é mal. É a boca do... Da baleia. Acho que é isso. Agora a gente sai do mundo. Daqui. E vamos para o mundo da pequena sereia. Deixa eu colocar no Arp. Para não esquecer de novo. Porque o meu estava no normal. O da pequena sereia está óbvio onde que estava. Só que a gente vai ter que eliminar os inimigos também. Vamos teleportar lá para o... Para o lugar do Tritão lá. Triton's Throne. Triton's Throne. Acho que é assim que se fala. E é bem aqui mesmo a Trinity Branca. É só eliminar todos os inimigos agora. Para ter acesso a Trinity. Peguei target errado. Ah é. Esqueci quando eliminar eles. Vem ainda mais esses. Vamos usar o Trovão que pega todo mundo de uma vez. A gente está forte contra os bichos. Mas o problema é que eles também estão muito fortes contra a gente. O dano deles está bem alto. Como eu estou focando força. Minha resistência está lá embaixo. Aí é triste. A gente sacrifica a resistência para conseguir matar os inimigos mais rápido. Ter mais dano. Mas eu não sei por que. Em todo jogo de RPG ou qualquer coisa do tipo. Eu sempre priorizo o meu dano. Mesmo que minha resistência fique lá embaixo. Claro que eu gosto de ser resistente e com muito dano. Mas geralmente em jogos de RPG a gente tem que ter uma certa escolha. Entre muito dano ou muito papel. Tipo muito dano e bem papelzinho. Ou muita resistência e quase nada de dano. Então é meio triste isso. Olha aqui. A Trinity branca está bem aqui. Tem horas que a gente fica tão forte dependendo do nível. Porque todo RPG é assim. Fica fácil se você subiu muito o nível do personagem. Vamos sair do mundo da pequena sereia. Então a gente tem que ter nível alto. Não só equipamentos bons. Geralmente na grande maioria dos RPGs. Você tem aquele RPG que nível não é nada. Se você não tiver equipamentos bons. Mas aqui no caso precisa dos dois. Para você ficar forte e resistente. E com muito dano. Agora a gente vai sair do mundo da pequena sereia. E vamos para o mundo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Halloween Town. Acho que vocês devem se lembrar. Onde que tinha uma Trinity branca. Lembra? Vamos ver se vocês se lembram. Aqui é o único teleporte que existe. Então não tem jeito. Vai ter que teleportar para cá. Aí só seguir que é sucesso. Vamos nessa direção aqui. Aí a gente entra aqui nesse Porton Zax Master. Olha. Aqui a gente pode conseguir também. O do stop. O do stop. Quando eles estiverem girando. Girando feito um louco. Aperta stop. Tentar ver. Eles tentaram fazer isso três vezes. Vamos ver se eu consigo. Aí. Aí. Ih, não. Eu errei. Não é stop, não. Quando eles estão girando assim. Eu achei que era em stop. Qual que é então? Quando eles estão girando. Será que é a Aero? Não, não é a Aero. Era stop. É stop. Que loucura. Eu acho que é stop. Tenho quase certeza. Vamos ver. Eu vou tentar isso aqui. Não deu, cara. Eu não entendi por que. Eu achei que era stop que fazia eles pararem. Depois eu vejo e falo para vocês. Deixa eu tentar um outro aqui. Que eu ainda não tenho. Ah, se bem que eu nem tenho magia mais também. Deixa eu quero. Vamos bater nele. Nossa, eu usei isso aqui sem querer. Uma extra poção. Eu errei, mas para mim era stop. Eu tinha quase certeza. Beleza. Vamos vir para cá. Passei muita vergonha agora. Não reparem isso. Ignorem completamente. E aí, lógico, vai ter muitos inimigos. Vamos eliminar todos para conseguir ativar a Trinity Branca. Já vamos ficar lá próximo da Trinity Branca? Porque só vão aparecer os inimigos que ficam lá próximos, né? É aqui, ó. Aí a gente só mata os inimigos aqui próximo e a gente não vai ficar... Eita, quantos inimigos. E eu estou sem magia para jogar um trovãozinho de todos eles. Porque eles estavam tão juntinhos, tão... Olha lá, o Donald jogou o trovão, ótimo. Por isso que ele precisa ter, mano. Agora eu tenho. São bastante inimigos. Conseguimos um troféu. Heartless Hunter. Acho que é por ter matado uma quantidade de Heartless. Eliminado uma quantidade de Master. De Master, não. De Heartless. Eu vou ver daqui a pouco quantos que a gente precisou matar para chegar a isso. Você já deve ter conseguido, provavelmente, esse troféu. Porque eu estou pulando os inimigos todos, né? Conseguimos aí. Mais uma Trinity Branca. E Dalmatas. É isso aí. Olha o tanto de inimigo. Esse vídeo foi mais para isso mesmo. Foi para... A gente pegar as Trinitys pendentes aí. Olha só o pateto, onde que já está. Está quase morto. Quase morto. Os amigos aqui estão fortes mesmo. A gente já já fica mais forte. Para conseguir bater de frente com ele. A jornada agora vai ser meio difícil. Vamos sair daqui. Usando fogo. Por que que eu não pulei? E sair desse mundo. Vamos. Vamos. Eu tinha lido também um comentário de um inscrito. Que falou que eu tinha esquecido um baú aqui. Será? Vamos ver isso agora. Se foi, tipo, realmente não lembrava. Vamos ver aqui. Eu esqueci o nome do inscrito. Porque eu lembrei agora de última hora. Eu vou deixar aí na tela. O comentário dele. E eu não sei onde que foi que eu esqueci esse baú. Estou vendo aqui. Estou procurando. Onde pode ser? Eu tenho esquecido. Será que era para cá mesmo? Bom, enfim. Para troféu, necessariamente, eu sei que não é necessário. Esse daí. Porque senão, com certeza, eu teria lembrado. Mas, de qualquer forma, a gente vai pegar ele. Eu vou ver qual que é aí. Tá bom? Mas eu agradeço muito pelo toque aí. Se eu esqueci o mouse aí. Desculpa mesmo. É porque, realmente, eu decoro as coisas assim. Para fazer troféu de platina. Então, como eu não me lembro desse baú. Provavelmente, não sei se é necessário. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque foi mais para pegar esses itens mesmo. Essas coisas que ficaram pendentes. Aí, a gente vai continuar no próximo vídeo. Deixa eu salvar aqui. Vou salvar aqui mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ver os troféus aí que a gente ganhou. Trinta por cento. Não se preocupa que o resto das trinites a gente vai pegar depois. É que, por enquanto, não dá. É isso mesmo. O troféu que a gente ganhou. A gente ganhou dois troféus. Oath Keeper. Por ter ganhado aquela arma lá, né? Depois de conversar com a Kyrie. E Heartless Hunter. Que foi por ter a gente eliminado 2000 Heartless. No caso, vocês já devem, com certeza, ter conseguido esse troféu. Eu que não consegui. Mas é isso aí, galerinha. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Qualquer crítica, pode deixar aí nos comentários. Que pra mim é bem sugestivo. Pra melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos do canal. Espero mesmo que vocês estejam gostando do Detonado. Eu tô gostando bastante de fazer. Eu sei que eu não tô tendo tempo de colocar vários por dia. Pra já ter terminado esse jogo. Mas, uma hora a gente consegue explotinar junto. Agradeço de coração a quem tá acompanhando. Deixa aquele like aí maroto. Pra tá ajudando cada vez mais o canal. Isso incentiva demais. Ajuda muito. É só um cliquezinho bem rápido. Fácil. Não custa nada. E me ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa o sininho. Que assim você vai ter o direito. Por assim dizer. De ganhar as notificações. De receber as notificações de cada vídeo que tá sendo lançado. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau.